Olá pessoal, um abraço para você ligado na Band em todo o Brasil, estamos juntos mais uma vez, Campeonato Brasileiro Série B. O técnico Giba mudou o esquema tático do time, ele vinha jogando no 3-5-2, vai jogar hoje no 3-6-1, colocando dois meias no time para tentar surpreender o time da portuguesa. Está escalado com Emerson, camisa 1, 4, Ailson, meia dúzia, Aislam e 3, Gabriel. O ala direita é Chiquinho, número 2, 5, Dadá, 8, Mica, 10, Renato, 11, Felipe e 7, João Paulo, é o ala esquerda. E o atacante é o Denilson, camisa 9. Giba é o treinador do Guarani. Em 11 jogos, 5 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Está escalada portuguesa com o Everton, camisa 1, 2, Luiz Ricardo, 3, Rogério, 4, Matheus e meia dúzia, Marcelo Cordeiro. 5, Ferdinando, 8, Guilherme, 7, Henrique, 10, Boquita, que entra no lugar de Marco Antônio, que foi vetado. 9, Ananias e 11, Edno. O técnico é Jorginho Prieto. E esse aí o goleiro, o Everton, da portuguesa de Desportos. Arbitragem, aguardando aí a autorização lá com seus assistentes para começar o jogo. Temperatura altíssima em Araraquara. Está aí o árbitro, tudo ok, autoriza. Está rolando o melão. Mais um jogo para você do Campeonato Brasileiro, a Série B. Passe do Ananias mais atrás. Guilherme, inverte, Luiz Ricardo, olhou, cruzou, passou, Gabrião, afastou, voltou, tiro para o gol. Gol da portuguesa! Boquita! Aos 9 minutos, abre o placar para a Lusa em Araraquara. Tentativa do cruzamento, Gabriel afasta, Boquita domina, bomba desvia e está lá! 1 para a portuguesa, 0 para o Guarani. Denilson! O português estava melhor na partida, atacando mais, até porque tem mais jogadores jogando na frente. O Guarani só tem o Denilson como atacante, então a dificuldade de chegar no setor defensivo da portuguesa é muito grande. O Boquita foi muito feliz, né? Olha o contra-ataque, Marcelo Cordeiro, para Edno. Lá pela esquerda, a portuguesa vai tentar matar o jogo agora. Está aí a Lusa. Está aí a Lusa, pintou com perigo para fazer! Gão da portuguesa! Gão da portuguesa! Aos 46 minutos, Júnior Timbo! Gão da portuguesa! Gão da portuguesa! Que tranquilidade! Limpou! Está lá! É da Lusa! Mata o jogo! Define a vitória! Mais três pontos! Liderança absoluta da portuguesa! Denilson! Belíssimo gol do Júnior Timbo, jogador que entrou no segundo tempo, mudou a cara do contra-ataque da portuguesa, o Edno, que a única jogada que ele fez de perfeição foi essa. O menos mal, o menos mal é que o americano empata com o São Caetano. É o menos mal! Porque com esse empate o São Caetano não encosta no Guarani. Vai para 25 pontos! Final de jogo em Araraquara! Dois para a portuguesa! Festa é da Lusa! Líder do campeonato brasileiro! Zero para o Guarani!